Bom dia, Maternal 2! Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Na nossa pauta de hoje, a gente vai trabalhar a ficha de linguagem, a ficha número 11, que eles vão fazer a interpretação do texto, a continuação da história da Bela Adormecida. Eu vou pedir para que vocês peçam para que eles façam a leitura do texto que está na ficha, tanto a ficha 10 quanto a ficha 11, e depois vocês façam a leitura do texto para eles conseguirem responder a pergunta que está na ficha 11, combinado? A gente vai usar o caderno da pauta verde para trabalhar a letra E. Então, vocês façam a letra E, podem fazer a letra E, e pedir para que eles copiem embaixo. Na matemática, a gente vai trabalhar a ficha 11 também. E eu vou pedir para que vocês usem alguma coisa para representar a quantidade que está pedindo na ficha. Tipo, se eles vão pedir 8 brigadeiros, use 8 tampinhas, 8 colheres. Se está pedindo 2 pães, se tiver pão, pode pegar os 2 pães, para eles conseguirem analisar e entender que se eu juntar o que eu tenho nessa mão, com essa mão eu consigo uma quantidade maior, tá bom? Em recriação, eu sugeri uma massinha caseira, que é super divertida de fazer, eles adoram. E em vez de a gente usar corante, eu vou usar o suco ou a gelatina. Fica a critério de vocês a cor, pode deixar eles escolherem, tá bom? Pode ser a cor favorita deles. Como ela vai ficar muito cheirosa, eles vão querer comer. Não pode comer, tá bom? Não pode, por favor, não coloquem na boca. E faça com o auxílio de um adulto. Deixa um adulto ajudar vocês. Eu sei que vocês são grandinhos, que a X Stephanie sabe disso, mas eu não quero ninguém fazer nada sozinho. Principalmente na cozinha. Em inglês, a gente vai trabalhar animais, com flashcards, com o professor Fernando. Na lição de casa, é a página 4. Eu quero que vocês caprichem e façam bem colorido, hein? E em arte, a gente vai trabalhar a pintura esponjada. Que vocês vão pegar uma esponja, vão criar formatos com essa esponja. Se forem usar tesoura, peçam o auxílio de um adulto. Não vão fazer sozinho. Tô sabendo que tem criança querendo fazer sozinho. Olha, cuidado, tá? Cuidado. E aí vocês vão usar tinta. E vão usar esse formato da esponja pra fazer um desenho. Eu quero bem caprichado, bem bonito. E hoje é sexta-feira, dia do brinquedo. Eu quero todo mundo brincando. E ótimo final de semana. Tô morrendo de saudade. Tinta. Tinta.